Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E a gente vai começar um vídeo assim Hoje eu vou trazer um conteúdo pra vocês aí um pouco diferente dos carros vlog, tá ligado? Hoje eu vou trazer umas informações pra vocês aí, ó Que vai comprar carro quadrado, que vai comprar um Voyage quadrado, que vai comprar um Paraty Um Passat, ou seja, um Golzinho quadrado Esses carros quadrados, mano Eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que olhar E os pontos mais importantes que você tem que ver na hora da compra desses carros, velho Então eu vou mostrar um pouquinho Esse aqui é meu Voyage quadrado, meu Voyage 85 Ele é reformado, modificado aí Restaurei do zero E tá aqui, ó Pra vocês que não sabem Esse é meu Voyage Por dentro aqui, volantinho da Saveiro Surf Contagirão, madeirei os painéis ali As portas, né, velho Esse é o Voyage, os bancos de couro aí, ó Filézão Rodinha Orbital 15 Pintei aqui os pneus com corretivo, né, mano Aí dá horinha, mano, ó Tá filézão Pra vocês que não viu ainda Pra vocês que não viu, ó Tô mostrando de novo novamente aí, ó Voyageinho da horinha Filézinho Então, galera, eu vou mostrar pra vocês hoje O ponto mais importante quando você for comprar seu carro quadrado, tá ligado? Então vamos comigo Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Porque isso aí ajuda muita gente a continuar o nosso vídeo Então bora pro vídeo, mano Então, galera Pra vocês aí que vão comprar um carro quadrado aí, mano A primeira coisa que vocês tem que olhar, velho É por dentro, velho O interior do carro é muito importante, né Porque você vai andar dentro Você vai tá sempre dentro do carro Então é muito importante O volantinho tá bom Os bancos tá bom O teto, né A parte aqui do painel aqui, mano Filézão, né, tá ligado? Isso aí é uma parte importante Porque isso aqui é o conforto do carro pra você, né Essa aí é a primeira coisa que você olha Por dentro do carro, mano Olha por dentro Pra ver se não tem algum defeito E a segunda parte, mano É olhar o assoalho do carro, né, velho Que pra quem não sabe o assoalho do carro Fica de baixo Vou mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui de baixo, mano Tá ligado? Essa parte aqui de baixo inteira Aqui é o assoalho do carro Olha Olha se não tá estragado Olha se não tá furado E entra por baixo do carro E olha como que tá Porque o assoalho também é muito importante Porque isso aqui, velho É tudo no carro, mano É o chão onde você vai pisar, tá ligado? Vai que tem um buracão lá E você cai no chão com tudo, tá ligado? É bem assim, mano Então olha o assoalho Isso aí é muito importante Próximo passo Olhar a lataria do carro Olhar a lataria Meu carro aqui Tipo assim Ele não tá perfeito Perfeito de lataria De funilaria Nenhum carro quadrado que você achar Vai tá perfeito Sempre vai ter alguma coisa pra fazer Não queira encontrar um carro Quadrado Perfeito De lataria Isso aí sempre vai ter coisa pra fazer, mano Isso aí é É normal de carro quadrado E o meu aqui falta fazer algumas coisas Alguma funilaria Amassadinho Mas isso aí é detalhe Isso aí você vai arrumar com o tempo, tá ligado? Todos os carros Até carro novo Hoje em dia já risca, mano Você para nos lugares Bate, risca Então é difícil, galera Então a lataria é importante também Dá uma olhada Se tiver risco Isso aí é Você vai ter, mano Porque isso aí faz parte do carro Alguns podrinhos também Nos carros antigos Sempre vai ter Mas isso aí é detalhe Galera, também Vamos olhar o motor, né O motor é muito importante também A hora que você vai comprar Qualquer carro, velho Que seja Você vai lá Dar uma partida Ver se tá batendo Ver se tá rajando Ver qual que é o barulho do carro, mano Se tiver batendo tudo, velho Então não recomendo muito comprar, né Porque deve tá batendo Alguma coisa ali no motor Mas praticamente Os carros quadrados Alguns cuidam, né Velho Da parte do motor, né Porque, mano Você já tem uma relíquia Você não vai cuidar da parte do motor? Aí é osso também, né, velho Então, mano Vê o motor como que tá Se tá vazando óleo Se tem vazamento de óleo Isso aí é muito importante pra vocês aí, ó Você vai comprar um carro Vê se tem vazamento Vê como que tá a situação aqui do motor Sujo Sempre vai tá, né Você pega poeira, velho De onde você passa Você vai pegando poeira, né Então é normal isso aí Tipo, é detalhe, mano Olha o motor Olha como que tá Se tem vazamento Se não tiver Beleza, mano Próximo passo, velho É ver se tem step no carro, né, velho Que isso aí também é muito importante Na hora que furar o pneu, né, velho Você vai correr lá E vai abrir a parte de trás, né Bom sempre ter um step, né, mano Então vamos lá mostrar pra vocês Galera, não liga aqui no meu bagageiro Porque eu tô fazendo uma reforma aqui dentro Estou também bagunçadinho Mas sempre bom ter um step, né Step é muito importante Demorou? O macaco também Próximo passo aqui Vamos dar a partida, mano No carro pra vocês verem Como que tá o meu O meu não tá batendo nada O meu tá filezinho Então vamos dar uma partida A partida é muito importante, galera Você vai lá Dá uma partida no carro Pra ver se tá batendo No caso meu Não tá batendo nada Vocês podem escutar, ó Tá batendo direitinho o motor Do jeito que tem que bater, mano Você vai lá Ver isso aí Ver se não tá batendo Pra depois você não sofrer Tá batendo também Com a parte do motor, né, velho E é isso aí, galera Esses são os detalhes Vou olhar em cima O teto também, mano O teto também é importante Não tá rasgado O meu foi tudo feito Foi feito os bancos também Tá tudo filezinho Olha tudo, galera Olha tudo Se escapamento tá estourado Olha tudo Cada detalhe Agora a parte de lataria Alguns podrinhos, mano Sempre vai ter Porque carro antigo, velho Sempre tem, mano Isso aí é difícil não ter Um carro zero Um carro quadrado zero Porque os carros 82 95 Até o 96 Tem quadrado, né Então, velho Sempre vai ter um podrinho, né Olha quanto tempo tá O carro andando, né Tomando chuva Tomando sol Então é isso aí, galera Espero que tenha ajudado vocês Então vamos olhar Todos esses detalhes Que eu falei pra vocês Primeiramente Por dentro, mano Primeiramente o interior do carro Pra ver se tá bonito Se tá como que é Porque é o lugar Que vai trazer o conforto Pra você a hora Que você estiver dirigindo, né Segunda parte Olhar o assoalho do carro, né Pra ver se não tá rachado Se não tá trincado Se não tem buracão E a terceira parte Olhar a lataria do carro Pra ver como que tá Se tá muito amassado Se dá muito danificado Risquinho sempre vai ter Isso aí É muito difícil O carro que não tem Até carro novo tem, mano Então, quarta parte, mano É você olhar a parte do motor Depois a quinta É você dar a partida no carro Pra ver como que tá Se tá batendo Se tá fazendo algum barulho estranho Vamos dar aquela olhada Lá no motor também Pra ver se tá vazando óleo Se tá vazando alguma coisa Então é isso aí Vamos olhar tudo A cada detalhezinho Podrinho e alguns riscos Sempre vai ter Isso aí é normal De carro antigo Só quem tem sabe Mas é... Recomendo, velho Você comprar um quadradinho Que é tudo barato As peças tudo barato Alguns não pagam mais PVA Bem vantajoso Dá pra você mexer no carro Deixar ali da horinha Então é isso aí Espero que tenha ajudado vocês aí Isso aí que eu falei pra vocês aí, mano É dos carros quadrados, tá ligado? Dos carros mais antigos Mas os carros mais novos É quase a mesma coisa, mano Vamos olhar esses detalhes Que eu falei pra vocês E tá tudo certo Espero que tenham gostado aí, galera É nóis Vamos deixar o like, velho Vamos compartilhar pra geral, mano E é isso aí Agradeço a cada um De coração Pela presença Pelo apoio E é nóis, galera Ui, mano E é nóis, galera 3 E é nóis, galera E é nóis Não... 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 E aí